Vamos lá explorar o segundo episódio de The Boys, que essa série aqui é tão maravilhosa que dá vontade de fazer tudo junto. Porém, já saiu o primeiro episódio, agora vai sair esse, e amanhã sai o próximo episódio pra você aproveitar devagar aí a série de The Boys. E esse episódio foi o episódio mais explicativo, né? Ele explica bastante coisa do que tá acontecendo e como a temporada vai se desenvolver. E pra isso a gente já vai pro episódio, vamos lá comigo meus quesitos. Porque assim, no comecinho aí, a gente tem a mesma jornada do Trembala, né? Trembala que tá pensando muito no que vai fazer pra se livrar do set, porque realmente ele ainda tem um problema com o irmão dele, né? O irmão dele, desde que ele descobriu ali que o Trembala é um super desonesto, o Trembala, o irmão dele que é distância do Trembala. E o Trembala, desde as temporadas anteriores, ele já tá muito receoso, ele não sabe em qual lado quer ficar, né? Se ele vai ficar do lado dos Supers ou se ele vai ficar do lado dos Boys. Porém, ele tem receio de perder a popularidade dele, ainda ele tem esse receio. E a gente também tem ele, né? O Black Noir que tá roubando a cena. Você prefere qual Black Noir? Deixa eu perguntar aqui pra você já. Você prefere o Black Noir que foi morto pelo Capitão Pátria ou esse novo Black Noir que é um aluno da Godolkin, né? Porque a gente vai descobrir mais à frente que ele é um aluno da Godolkin, porém qual aluno da Godolkin esse Black Noir é? Eu confesso que eu tô gostando bastante dessa nova caracterização aí, desse novo aspecto do Black Noir, pra realmente passar o que a gente viu do Black Noir anterior, né? Ele teve um arco fechado, o Capitão Pátria deu o fim nele ali e agora a gente tem uma nova perspectiva sobre esse novo Black Noir que provavelmente pode dar trabalho no futuro, né? Eu acho que ele primeiro tá digerindo o que está acontecendo no set e futuramente ele pode dar algum trabalho abrindo a boca aí e isso ainda tem um contraponto a tudo que tá acontecendo ali. Porque realmente a gente sabe que os set vão ter uma ruína aí, né? Nessa temporada. Tá tudo encaminhando pra isso. A gente ainda tem o arco do Harry ali, né? Com a sua mãe que ele vai... Tá começando a se desenrolar. A temporada, ela abriu esse parênteses aí pro Harry, justamente porque o Harry, em certos aspectos, ele se distoa muito dos boys, né? Enquanto os boys estão tentando ali resolver problemas do governo, o Harry tá tentando resolver problemas familiares. E aí a gente vai descobrir ao longo da temporada todo esse arco do Harry, né? O que aconteceu com a mãe dele, por que a mãe dele deixou ele e se o pai dele vai retornar ou não desse coma aí. Porque como a gente viu, o pai dele deu autorização pra mãe ali, pra mãe que sumiu do Harry, abandonou ele, o direito de reviver ou não o pai dele, caso ele tenha uma parada cardíaca ali. E essa história, mesmo ela fugindo do núcleo, ela combina com o Harry que desde a primeira temporada, ele consegue se distoar dos boys. A gente tem ali também a revelação do Billy Bruto, compara os boys, o Billy Bruto revela que ele está doente, está nas suas últimas, né? E com isso, o Leitinho acaba tomando a decisão de tirar ele do grupo. Uma decisão que não fez o menor sentido, justamente porque... É, não é só porque ele tá... ele já tá... o Billy Bruto já está morrendo, né? Então por que tirar ele dos boys porque ele tá morrendo? Tipo assim, não fez o sentido. Porque eu acho que o Leitinho, de certa forma, ele é um líder muito compassivo, né? Ele tá pensando no Bruto, porém eles têm prioridades maiores pra resolver na situação. Eles têm que enfrentar os supers e eu acho que o Leitinho, não é que ele não seja um bom líder, mas eu acho que o Bruto pra essa situação é melhor, né? É isso que eu acredito. E a gente tem ali também o Ryan, né? Na sua primeira missão, que é justamente o que a gente descobriu e o que a gente já via anteriormente. As missões que eles enfrentam, um vilão ou alguém que está ameaçando a sociedade, são tudo fake. E olha a cara do Ryan. O Ryan não sabe nem como se portar ali e ele tá treinando. Todas as missões são treinadas. O de novamente Black Noir ali, ele quer se destacar dentro da missão do Ryan, né? E eu acho isso muito, muito incrível, né? E futuramente a gente vai ver o desenrolar disso aí. Outra questão que a gente teve nesse episódio aqui é justamente, novamente, a mana esperta, né? A mana inteligente ali, ela manipulando todos de certa forma, assim. Ela faz isso com a Ashley e com o Profundo, né? Fala por que o Profundo tá... age, ele é submisso à Ashley. Porque ele é um super e a Ashley é uma humana, mesmo ela sendo a CEO ali da Voight. E ele acata as ordens dela, né? E eu acho que isso, de certa forma, seria uma hierarquia que os boys têm dentro da Voight. Mas a mana esperta ali, ela começa a tirar isso. É aquela coisa, ela fala demais e uma hora a casa vai cair pra ela. Com certeza a casa vai cair pra mana esperta. E eu quero, com certeza, ver isso acontecer. E, de fato, os boys ali, depois que descobrem que o Billy Bruto, ele tá nas suas últimas, eles vão pra sua missão, que é justamente descobrir quem é a mana esperta. Que eles querem fazer essa ligação, já que no primeiro episódio eles viram que ela teve ligações com as mortes dos estrelistas ali, né? E nesse arco aí, a gente também tem a discussão, o ADR, né? Do francês com a Químico, né? Deixa aí nos comentários, você tá curtindo esse arco dos dois? Que até se esbarra em temporadas anteriores, né? Ele se descobrindo, a Químico ali, novamente voltando a querer enfrentar os medos dela. Se você tá gostando, já deixa aí nos comentários, também já aproveita, me segue aí. Porque eu tô trazendo vídeos novos todos os dias, falando sobre The Boys. E tá muito legal isso aqui com você, né? E continuando aqui, a gente tem mais uma do set, né? A primeira escolhida aí pela própria mana esperta, que é justamente um alívio pro set, né? Ela quer alguém pra servir de cortina de fumaça. Tanto que, quando a mana esperta questiona a espoleta, a mana esperta não faz a menor ideia de quem ela seja. Porque ela é tão superficial, essa espoleta, que mesmo com os poderes de ter a previsibilidade, né? De prever certamente os pensamentos da pessoa, quem ela é, a mana esperta não consegue. Porque a espoleta é completamente uma porta, é isso que ela é, né? Ela segue um discurso ali, totalmente extremista, e ela é uma porta, por isso que a mana esperta não consegue prever quem ela é, né? Seria um poder da mana esperta contra, ou seria um poder da espoleta contra a mana esperta, né? Ser burra! Eu acho que é isso que tem, né? Justamente porque ela tem que fazer o recrutamento dela ali, pra levar ela ao set e ser um rosto novo, né? Que não tenha a menor coerência, o menor pensamento ali crítico dentro do set, que é justamente o que o Capitão Pátria tá buscando, né? E aí, continuando nesse mesmo espaço, a gente tem o Billy Bruto, que foi demitido pelo Leitinho, mas não adiantou de nada, né? O Billy Bruto segue as próprias regras, e aí, depois disso, os dois até se enfrentam ali, Porque o Leitinho quer afastar, quer dar uma dispensa ali pro Billy Bruto, mas o Billy Bruto não quer que isso aconteça E seguindo mais à frente, a gente tem, lá no início do episódio, o arco do Trem Bala, né? A Luz Estrela tava indo atrás dele porque ela sabia que o Trem Bala, ele foi o responsável pela morte Por colocar as pessoas ali na manifestação e acusarem ela, né? Os manifestantes dela de matar uma pessoa E o Trem Bala, dentro desse meio termo dele, se ele não quer ir pro set, ele quer... Ele tá fazendo isso desde a temporada anterior, né? Ele entrega provas ali pra ela, pra falar que realmente os corpos ali que foram encontrados na manifestação Eram justamente implantados, né? A gente viu basicamente isso E eu acho que o arco também do Trem Bala, ele vai ser completado nessa temporada Porque a gente não aguenta mais ver o Trem Bala indo de um lado para o outro, né? Eu acho que nessa temporada ele decide se ele vai realmente sair do set E se ele vai ir pros boys ou se ele vai abandonar os dois Porque já tá meio saturado esse mesmo arco dele Eu acho que é isso E aí, depois disso, a gente tem ali o Ryan, ele fazendo sua primeira missão E justamente pela pressão do Capitão Pátria, né? Ele faz completamente o contrário que era pra fazer Que era simplesmente pra fazer uma atuação ali Em torno de todo mundo Falando que é o primeiro salvamento dele E ele vai lá e simplesmente esborracha o do Blay ali O personagem que tava atuando junto com ele E aí ele causa o pânico ali em todo mundo Porém, como era um salvamento As pessoas ali do núcleo, da cidade, desse universo Já são acostumados com essas tragédias aí dos supers, né? E o Capitão Pátria tenta ali aliviar Falando que ele fez bem Falando que tava tudo certo ali E nada acontecia, né? Ele acabou de matar uma pessoa, mas tava tudo bem Enquanto isso, a gente tem a mana esperta Encontrando ali os boys, né? Junto com a espuleta E o clone ali O cara que faz os clones Que é extremamente nojento, né? E a gente até vê isso aí A mana esperta dá as ordens Porque, como eu falei no vídeo anterior Ela é a mente agora do set, né? Ela, teoricamente, ainda aconselha muito o Capitão Pátria Até chegar a hora dela, né? E a gente tem a cena bizarra ali do francês Falando que era uma conjuntivite que os clones estavam passando E aí eu não entendi muito bem essa parte aqui Porque o que que acontece? A gente tem o Bruto salvando todo mundo ali Estranho Eu ainda acho que o Bruto Ele tá um pouco poderoso, né? Ele ainda tá fora dos limites dos humanos Porém, ele não tomou mais desse novo composto V aí Que dá os poderes momentaneamente Mas uma coisa que é muito estranho É a Químico, né? A Químico ali na ocasião Pô, a gente já viu ela em outras temporadas Bare ass Aqui não Ela foi pega por uma cambada de clones E uma super que é burra pra caramba Não entendi essa parte aqui Não entendi o que eles queriam passar Porém, eu achei que a Químico aqui nessa temporada Ela tá servindo mais pro arco pessoal dela Do que como uma super muito poderosa, né? A gente viu desde o primeiro episódio Quando o braço dela foi destroçado ali Pela filha da Nilma E eu acho que poderiam dar mais destaque pra ela Nessa temporada aqui Porém, eu não tô entendendo o que estão querendo fazer com ela E com o francês E aí, depois do Capitão Patra Ele vê ali a trajetória do Ryan No seu primeiro salvamento Ele tenta entender, né? Que é justamente o lado pai do Capitão Patra Que por mais falho que seja Ele tenta, de certa forma Convencer o Ryan Que os humanos são meros brinquedos E o Ryan volta a falar ali Que ele ainda tem sentimentos Porque ele foi criado muito tempo pela mãe dele, né? E o Capitão Patra não consegue entender isso O Capitão Patra, ele rejeita Ao contrário do Butcher, né? Que ele rejeita os Supers O Capitão Patra, ele rejeita o lado humano dele E aí, com isso A gente tem ali, logo no finalzinho do episódio Os acusados de implantarem o corpo ali Sendo libertados justamente porque O Trembala entregou as provas Para a Luz Estrela E ela consegue ali libertar E falar que os manifestantes dela Ainda assim, são do bem, né? A Luz Estrela, ela tá encaminhando Para um protagonismo maior nessa temporada A gente viu ali Que a Luz Estrela pode salvar o dia Porque ela tá começando a voar ali Ela tá treinando os seus poderes um pouco mais E eu acho que ela vai tomar um lugar de protagonismo, né? Mesmo que a gente já viu Em algumas ocasiões ela fazendo isso Em relação a se manifestar contra o Seth Porém, essa temporada tá se encaminhando Em entregar uma Luz Estrela mais badass, né? A gente viu que o Bruto ainda Tem um certo rejeito por ela Porém, eu acho que ela vai ter um protagonismo maior No final dessa temporada aqui E logo no finalzinho ali A gente tem o Billy Bruto Pedindo a ajuda do Leitinho, né? Pra salvar o Ryan da mão do Capitão Patra Porque ele tá nas suas últimas Agora que ele revelou, né? Porém, como você viu, né? O Billy Bruto, ele sempre faz algo Querendo algo em troca, né? E a gente viu ali nessa cena aqui Que o Billy Bruto Ele vai lá, pede ajuda do Leitinho O Leitinho nega, né? Porque eu ainda acho que o Leitinho não É um bom líder, né? Ele tenta ali de certa forma Mas ele não consegue, né? E o Billy Bruto sai ali Meio que, ah, eu consegui alguma coisa Tá ligado? E eu acho que esse episódio Como eu falei Ele encaminha a gente pro próximo Ele dá uma ênfase maior no universo O que vai acontecer O que a gente pode esperar Revelando aí a própria espoleta Os planos do Trem Bala O desenvolvimento do francês Em relação ao relacionamento dele com a Químico E também o engajamento dele com outro cara lá Que ele ainda tá meio perdido Porque ele foi o responsável pela morte Do cara que ele tá pegando, né? E eu acho que é isso Esse episódio aqui Ele é mais contemplativo Porém, o próximo episódio É uma bomba Que eu vou falar amanhã Sobre esse próximo episódio E deixa aí nos comentários Já aproveita Me segue pra mais Deixa aí nos comentários O que você tá achando Sobre essa temporada de The Boys Sobre esse segundo episódio Já aproveita Me segue nas redes sociais, né? Vai lá Ismael Novaes Em todas as redes sociais E entra no meu grupo do WhatsApp Também, se você quiser Entra no grupo do WhatsApp Pra gente conversar um pouquinho mais E eu te espero no próximo vídeo Amanhã eu falo mais sobre O terceiro episódio de The Boys Que pra mim foi um episódio Bombástico, assim E eu te espero lá, viu? Fui!